Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pausa para Respirar, podcast semanal aqui da Analytics Brasil. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de agentes químicos, que é um tema um pouco controverso, um pouco polêmico, que causa bastante dúvida no pessoal. Direta e reta a gente chega com questões sobre isso. Então, até na hora mesmo de comprar um produto e também no momento de realizar a análise. Então, tem os sinônimos que causam bastante confusão e a gente vai começar a discutir isso aí. Legal. Esse é um tema bem legal, Gabi. Eu tenho, às vezes, eu sempre recebo dúvidas sobre isso no meu Instagram também e nas várias plataformas que o pessoal entra em contato comigo, né? Justamente perguntando sobre nomenclatura, geralmente é quando tem... A gente, no português, é ruim que, às vezes, a gente tem os halogênios ali, cloro, flúor e esse pessoal. E eles, no estado gasoso, né? O estado molecular deles, não tem diferença do português. Gás, cloro e cloro, né? Diferente do inglês, que você tem o chlorine e o chloride. Então, lá tem diferença. Mas, para a gente, às vezes, o pessoal fica com muita dúvida. Ah, tem cloro aqui? Tem que fazer amostragem de cloro? É muito comum a questão do benzeno. É bom a gente cobrir isso aí para ajudar a turma. Porque acaba chegando muitas dessas dúvidas para vocês na hora do suporte aí na analytics também, né? O pessoal quer que avaliar. Às vezes, o pessoal pede umas análises que não tem nada a ver e vocês têm que atuar direto com eles, né? Não, com certeza. E uma letra pode fazer muita diferença. Hoje, eu recebi uma solicitação mesmo de isobutano. Estava escrito isobutano, mas, na verdade, era isobutanol. Então, aí, um Lzinho já faz toda a diferença, já é um outro produto, né? E aí, Leandro, para a gente começar, por que que existem tantos nomes diferentes aí para o mesmo agente? Para o mesmo agente? Deixa eu pensar, Gabi. Por mesmo agente, eu acho que a nomenclatura foi instituída oficial pela IUPAC, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eu acho que não tem tanto tempo, né? Antes de você pegar aí na história da química, como que as coisas... As pessoas começaram a chamar algumas substâncias. Isso aí vem desde algumas coisas, desde a, sei lá, Grécia Antiga. Eu vou chutar aqui, mas tem muitos nomes, às vezes, que vêm sendo carregados aí ao longo da história por muito tempo. E se a gente for pensar em nomenclatura de substâncias químicas, né? Isso foi instituído... Está na história recente, né? Se a gente for parar para pensar isso, apesar que já tem muito tempo, mas se você contar a história da humanidade, tem pouco tempo na história humana. Um outro ponto interessante também é que, às vezes, os nomes comerciais, né? Que empresas dão, acabam tomando uma popularidade muito grande, né, Leandro? Grandes marcas viram aí o nome da coisa. E a gente vê isso não só na química. Por exemplo, todo mundo conhece aí Bombril, né? Ninguém fala palha de aço, a gente fala Bombril. Então, na química, a gente tem muito disso também, né? A gente tem aí o ácido muriático, soda cáustica. E aí que não são nomes químicos exatamente, mas são nomes comerciais que se popularizaram muito. É, e você pega esse nome, soda cáustica, né? Então, provavelmente, se a gente for pegar a história desse nome, então isso aí deve ser muito antigo. As pessoas não deviam nem saber o que é, qual é a composição da soda cáustica, né? Que é o hidróxido de sódio. Mas ele tinha, via alguma coisa ali que tinha alguma propriedade alerta da basicidade, chamava o negócio cáustica, que queimava. Então, se a gente for contar, isso deve ter muitas histórias aí de percepções mesmo, olfativas e paladar, sensações que algumas substâncias às vezes causaram que podem gerar essa confusão e o pessoal se perder. E isso aí foi se carregando ao longo da história, né? Exatamente, Leandro. E pra gente que é químico, né? A gente entende que, assim, na IUPAC, o nome, ele, cada partezinha ali do nome, ela tem um significado muito importante pra determinar como que é aquele composto, como que é aquela estrutura, né? Por exemplo, a gente entende aí que se termina com OL, né? OL, geralmente é um álcool. Ou que se tem um prefixo BUT, MET, PROP, a gente entende ali quantos carbonos tem na cadeia principal daquele agente. Por exemplo, os sufixos aí, por exemplo, N, IN, que exemplificam qual o número de ligações que tem ali naquela molécula. Enfim, é uma informação de química que a gente traz aí desde o ensino médio, né? Mas é uma informação essencial pra gente fazer uma boa higiene ocupacional? Douglas, essencial eu julgo que não. Porque a gente hoje tem várias fontes de pesquisa, né? Eu acho que ninguém tem que saber isso de cabeça. A gente carrega isso aí por causa da nossa informação. Nós três que estamos aqui, eu, o Rodrigo e o Stahls, a gente hoje somos químicos de alguma forma, né? Você e o Gabi, engenheiros, eu e o Rodrigo, bachareis em química. Então, essa nomenclatura é muito fácil pra gente, principalmente moléculas simples, né? Não vou falar que todas as nomenclaturas são fáceis pra gente, porque na hora que você vai pegando, a gente vai pegando moléculas mais complexas, aí a gente começa a travar. Mas as moléculas ou compostos, né, que a gente encontra no dia a dia da higiene ocupacional, geralmente, a gente sabe elas bem de cabeça, né? Mas não é essencial porque até algumas substâncias eu não sei de cabeça. Então, hoje, eu poderia gastar um tempão pra tentar chegar lá, usar o sufixo, igual você falou, o prefixo do negócio. Por exemplo, o hipoclorito de sódio. Beleza, eu nunca sei. Eu sei que tem um cloro e um oxigênio, mas a proporção de cloro e oxigênio ali, eu nunca lembro da minha cabeça. Então, o que eu faço? Eu digito hipoclorito de sódio no Google, mas eu pego a fórmula molecular. Ah, se eu precisar, e muitas vezes a gente sequer precisa disso. E tem outra questão aqui, pra que que eu uso? Aí, se tratando em moléculas orgânicas, né? É pra tentar prever a tendência delas se volatilizarem no ambiente. Então, a gente já, isso é conhecimento muito químico, assim, mas vem desde o ensino médio. E o que eu falo é, os conhecimentos de química que alguém precisa saber pra higiene ocupacional, ele já viu eles todos no ensino médio. Não precisa de nada que a gente vê na faculdade. Porque na faculdade, aí a gente vê as coisas que são aplicações reais da química em laboratórios, em indústrias que vocês veem. Então, a maioria das coisas que as pessoas precisam saber sobre química, aí, é o que eles viram até o terceiro ano. Até o terceiro ano do ensino médio. Agora, tem tanto tempo que eu saí, nem sei se é terceiro ano mais, não. Não sei se tem quarto, que eu lembro que o ensino médio trocou essa brincadeira aí. Mas, até quando eu estudava, era terceiro ano. Quando eu terminei também, tem tanto tempo assim, não, mas era terceiro ano também. Então, assim, são propriedades fisico-químicas básicas. Então, por exemplo, quanto maior o tamanho da molécula, quanto maior a massa molecular dela, maior é a, menor é a pressão de vapor, ou seja, menor a tendência dela ir pro estado, é, pro estado vapor. Aí você vê as questões de ponte de hidrogênio, então, um álcool, uma água, uma acetona. Então, a gente tem umas noções pra prever, mas esses são assuntos que não impedem das pessoas entenderem ou consultarem. Então, assim, isso facilita a nossa vida, mas é falar que é coisa de outro mundo, não. As pessoas têm que saber o mínimo de nomenclatura, que são aquelas que eles aprenderam até o terceiro ano, gente. Então, assim, não é nada demais, demais, não. Então, é saber o que é um ol, a terminação ol numa molécula, saber o que é um nitrato, um nitrito, a diferença, sulfato, sulfito, ou sulfeto. São coisinhas básicas, assim, pra conseguir chegar, pelo menos, em qual composto a gente tá lidando, né? E, realmente, não trazer isso como se fosse um bloqueio, né? Porque o que a gente vê muito do pessoal é, ai, nossa, química é muito difícil, e se eu não sei isso aqui, eu não vou poder fazer nada, e não sei o quê. E aí, acaba trazendo isso como um bloqueio pessoal, sendo que hoje a informação, igual eu ouvi você falando numa das suas lives, o senhor Google, ele traz tudo isso pra gente de uma forma tão fácil, tão compreensível, tão acessível, né? É, não, e eu acho, assim, que as pessoas, às vezes, têm a falsa impressão por eu ser químico, essas coisas saem toda da minha cabeça, né? A gente, eu acho que uma das ferramentas que a gente mais usa no analítico é o Google. Antigamente, até pro pessoal entender, durante a nossa faculdade, eu, pelo menos, tive que passar muito tempo na biblioteca. Na biblioteca lá, eu lembro até hoje, assim, não sei se vocês passaram por isso também, mas trabalho, buscar propriedade fisicoquímica, questões químicas da substância, buscar dados aí, eu tinha que entrar na biblioteca do departamento de química, buscar handbook, buscar um monte de coisa, que dava um trabalhão danado, danado. E, assim, eu não tiro essas coisas da minha cabeça, né? As pessoas, às vezes, têm a falar, ah, o Lenda é química, sabe isso aí de cabeça? Não, hoje, Google joga o nome da substância ali e me responde, porque tem várias bases de dados excepcionais sobre as substâncias químicas já online. Então, muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia, tá lá, a gente pesquisa, a gente não sabe isso de cabeça. O Goal, eu falei, eu acho que o principal, Douglas e Gabi, o principal que as pessoas têm que saber de química é o mínimo de nomenclatura e saber a diferença entre um composto orgânico e um composto inorgânico. Acabou, cara. Isso aí é o básico que você tem que saber. O que é um composto orgânico, o que é um composto inorgânico? E o resto, cara, você pesquisa e você tem plenamente aí. E, assim, achei interessante, porque usar o Google é, por exemplo, até questão de sinônimo mesmo, igual o isopropanol. Ele tem aqui, que eu consultei, uma série de sinônimos, eu vou citar alguns só para o pessoal ter noção. Isopropanol, pode se chamar 2-propanol, álcool isopropílico, dimetilcarbinol, álcool sequipropílico, petrorol, avantino e lutozol. Então, assim, se você depara com algum desses nomes, você tem que pesquisar e ver se, de fato, tem avaliação para aquilo, qual é esse agente, conhecer ele. Então, não pode abrir mão desse tipo de ferramenta. E isso também pode causar uma série de confusão, né, Leandro? E aí eu queria que você falasse para a gente também das consequências disso, de fazer uma avaliação errada de um agente, pensando que é um e, na verdade, está avaliando o outro. Quais seriam as consequências dessa confusão? Nossa, Gabi, isso está me remetendo a algumas histórias, literalmente, que aconteceram. Graças a Deus, não comigo, porque essa minha formação ajuda, mas com alguns clientes de uma outra empresa que eu trabalhei. Antes de vir para a Analytics, eu trabalhava em um outro laboratório e acabava que lá a gente não tinha uma estrutura muito tão legal, igual que vocês fazem de suporte e ajuda aos clientes. Então, eu estava começando também na carreira e não tinha muita ideia. Então, eu lembro até hoje, eu já trabalhava aqui em BH, nesse pequeno laboratório, e o cliente foi solicitando informações, etc. E foi algo parecido, se não foi o propanol, foi algum desses álcoois, igual se foi butanol ou alguma coisa. E aí, ele pediu uma solicitação para a gente de sec-butanol, ou 2-butanol, ou 2-propanol, agora eu não vou levar exatamente qual o álcool que foi, mas eu lembro muito bem que era um álcool desses orgânicos. E ele fez a amostragem. Por sorte, eles eram amostrados no mesmo amostrador, as vazões, os volumes não diferenciavam tanto. Então, a coleta foi feita legal. Porém, na hora que ele foi solicitar a análise, ele não se atentou em colocar o 2-propanol ou 2-butanol. Colocou só propanol e butanol, qual que seja lá. O que aconteceu? Quando a gente fez a análise, a gente fez a análise do propanol, que são compostos completamente diferentes e, às vezes, tem limites de exposição até diferentes. E nessa época, alguns anos atrás, eu não olhei na CGH agora, tinha diferença. Você tinha um limite para 2-propanol e tinha um limite para propanol. E aí, esse cliente não notou e foi fazendo as coisas. Lá na frente, alguns meses depois, eles questionaram se a gente conseguia voltar atrás e buscar esses resultados. E aí, não dava. Não dava, ele perdeu o trabalho, perdeu o cliente. O cliente ficou pé da vida. E ele teve que refazer esse trabalho e jogou muito dinheiro fora e perdeu a confiança do cliente. Mas por uma coisa boba, uma pressa, por não consultar a gente se tinha diferença ou não. E a gente não tem como adivinhar, né? O que ele solicitou, a gente tem que analisar. É um 2, igual você falou no início, uma letra total diferente. A gente imagina, o butano e o butanol aí vai ter diferença dos coletores, né? Porque vai ser diferente. Mas se for mostrado no mesmo mostrador, você faz a análise completamente errada. E aí, você pode enquadrar errado. E eu lembro muito bem dessa história. Eu lembro disso acontecendo, assim, claro na minha mente. O problemão, e não foi uma análise. Foi, tipo, umas 10, 15 análises que ele fez e ele colocou tudo errado. Então, ele jogou muito dinheiro fora. E, de novo, eu volto no ponto que a gente conversou e o Douglas puxou aqui. Não é complexo, é algo simples. É a nomenclatura básica. Se ele olhasse lá no Google, coisas que ele aprendeu lá no ensino médio. Então, ele não precisa nem metade do conhecimento que ele aprendeu no ensino médio para saber essas diferenciações. Então, não é algo que, ah, só o cara que é engenheiro que consegue. Não, vou ser técnico também, você aprendeu química até o terceiro ano. Então, é o básico, é o básico do básico. Então, você tem que saber o básico da nomenclatura até porque você foi aprovado lá no ensino médio com química, senão não teria feito o curso técnico, né? Então, são coisas simples mesmo, porque da rotina que, às vezes, joga a pessoa no buraco. Igual foi o caso do 2, propanol para propanol. Mudou completamente o jogo. Leandro, nessa confusão aí de sinônimo, a gente tem nomes parecidos, tradições erradas, nomes comerciais, nomes técnicos, nomes da IUPAC, nomes de tradição, né? A gente tem um sistema aí que ajuda muito a gente a desviar aí de todas essas confusões, essas barreiras, que é o sistema de número K, né? E ele é um sistema muito útil, porque ali, sim, você vai ter um número para cada componente, como se fosse realmente uma identidade ou um CPF, né? Não, o sistema de número K é muito legal e ele é a minha salvação, literalmente. Assim, o que mais me mata de raiva na NR15, no anexo 11, Douglas, é não ter um número K ali, cara. Eu te falo, o exemplo clássico, de novo, na hora que eu pego aquela norma e vejo lá, botilcelosolv, não sei o que é lá, celosolv, eu falo, que porcaria que é essa? Eu toda vez, eu tenho que ir lá no Google, eu nunca lembro o que é um botilcelosolv, acetato de botilcelosolv, Jesus, se tivesse um K, que é uma identificação única, né? Então, quando a gente tem as substâncias químicas, elas são registradas. O KADS é um serviço, né, da ACS, da America Chemical Society, a Sociedade Americana de Química, em que quando você registra uma substância, hoje, né, são sínteses, né, porque quem sintetiza uma nova substância, quem descobre um novo átomo, etc., uma nova substância, ele vai lá na ACS e registra essa substância, ele ganha um código, um código único, que é o CAS, que é o Chemical Abstract Service, é o serviço abstract, cara, eu nunca sei a tradução de abstract, quem tiver aí, depois me ajuda aí, o que é a tradução do CAS, que é como se fosse literalmente CPF, então, você pode ter dois João, mas cada João tem seu CPF, então, você consegue diferenciar, então, isso facilita muito, 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 e já tá isso, até na CGH, né, na CGH, ó, já tem há tempos, então, é bem tranquilo, ajuda demais a achar substâncias que estão lá. Leandra, é interessante ressaltar que o CAS, ele é específico, né, pra cada substância, e em química, a gente também tem a nomenclatura de classes ou de grupos mais genéricos, né, então, hidrocarbonetos, metais, e, às vezes, não fica claro pras pessoas o quanto é essencial especificar de que substância se trata, né, aquela avaliação. Então, a pessoa quer análise de metal, metal é metal? Qualquer metal serve? Então, assim, existe muito esse problema. Ou até, por exemplo, polímeros, ah, tem um polímero lá, mas qual polímero? Então, eu queria que você falasse pra gente também dessa importância, de entender qual substância é de maneira específica, e não generalizar como classe, grupos, ou com esses nomes mais genéricos mesmo. É, isso, aí eu volto, eu vou insistir nessa tecla que é, gente, nomenclatura básica, ela é do terceiro ano. Então, é, pelo menos eu estudei química orgânica no terceiro ano, né, então, que é o mais complexozinho. Então, é assim, quando a gente fala hidrocarboneto, álcool, etc., são classes de substâncias, igual você falou muito bem, Gabi. Então, é, gosto de falar metais, aí eu posso dividir ainda, metais pesados, vamos colocar, ou metais tóxicos, eu posso ter hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos saturados. Isso são classes ainda, não é específico, então você não consegue achar um número caso, igual você falou, pra uma classe de substâncias. Então, álcoois, quantos milhões de álcoois existem? Quantas centenas de metais existem, até na tabela periódica? Então, é essa mesma questão. Não dá pra gente falar só assim, polímero. Eu preciso ser específico, e por quê? Os limites, pra grande parte das substâncias, são específicos. São específicos. Então, eu tenho que entender a especificidade que tá ali, naquele limite, pra eu poder enquadrar. Então, outra que a gente acaba escutando muito é solventes. Ah, preciso de um... Ou vapor desorgânicos. Ah, preciso de uma análise de vapor desorgânicos. Gente, vapor desorgânicos. Mas é tudo que é orgânico que pode evaporar. Eu acho que as pessoas, tipo assim, antes de questionar, de pedir uma análise, eu acho que, parar pra uma reflexão. Então, preciso de uma análise de vapor desorgânicos. A classe orgânica de substâncias é a maior que existe na química. Aí, você pega tudo que é orgânico e ainda pode evaporar. Olha a infinidade de substâncias que podem... Eu falaria milhões e milhões de substâncias estão enfadadas em vapores orgânicos. Aí, tem um vapor semivoláteis, orgânicos semivoláteis. Centenas de substâncias. E qual que é a linha de divisória entre volátil e semivolátil? São conceitos, conceituações que, às vezes, a indústria criou ali pra alguma coisa. Mas, em química, não faz o menor sentido. Então, é... As pessoas têm que ter esse cuidado e parar pra pensar. Quando for questionar alguma coisa, receber uma informação, fala... Olha, com esses dados aqui, eu consigo, por exemplo, achar um limite de exposição, consigo pesquisar um método, eu consigo ter alguma informação sobre essa substância. E é fácil. Joga o nome dessa substância no Google acrescido do CAS. Então, vamos supor, hidrocarbonetos, CAS. Vê se aparece algum caso de um hidrocarboneto. Não vai aparecer, provavelmente. Vai estar lá. Hidrocarbonetos, um monte de coisa. Mas, se você colocar lá, por exemplo, um hidrocarboneto, o inexano, o CAS, vai aparecer. O inexano é o número do CAS dele. Então, as pessoas têm que ser mais específicas nessas pesquisas pra não ter problema na hora de... Até enquadrar o limite ou saber qual análise fazer, né? Exatamente. E, Leandro, você tocou aí no assunto da NR15, na questão do Celosov, né? Que realmente é uma incógnita muito grande. Até eu também, quando ouvi aquilo ali pela primeira vez, não fazia ideia de que composto que estava falando. E aí, a gente tem alguns outros exemplos de como que uma nomenclatura, assim, meio incerta, ou meio muito generalizada, traz problemas. No anexo 3 da NR15, a gente também tem a insalubridade pra grau médio, pra fabricação e manuseio de alcalis cálcio. Ah, clavei. Então, aqui a gente tem um claro exemplo disso, né? Uma nomenclatura sendo empregada de uma forma completamente genérica e que causa uma confusão imensa dentro da área. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Tanto é, Douglas, que, sim, você vai conversar com 10 pessoas, cada um tem uma opinião diferente sobre o álcool discálcio. E aí, é opinião mesmo, porque não existe um, igual eu falei, um limite. Esse aqui é um álcool discálcio, esse aqui não é. Não tem, tipo assim, eu já tentei pesquisar, falei assim, onde que eu vou encontrar uma definição formal, embasada, isso daqui é um álcool discálcio. Isso daqui não é um álcool discálcio. A melhor que eu encontrei foi um livro do Pratt-Nike, que fala sobre propriedades das substâncias, propriedades das substâncias químicas, alguma coisa assim, no ambiente de trabalho. Então, um livro mais de toxicologia. Quando ele vai falar de álcool discálcio, ele deixa bem claro. O que é um álcool? Primeiro, é uma base. Vamos lá na definição mais básica de base. Não vamos entrar na hora que a gente entra na faculdade. Tem outra definição de base que a gente faz. Mas a mais básica que é, você pega um composto, você coloca ele em água e ele te dissolve, liberando hidroxila, OH-. Ou seja, o pH de uma substância básica é maior do que 7. E outra coisa aqui que me dói o coração que eu vejo, não existe pH ácido nem pH básico. Deixa eu corrigir as pessoas antes que elas falem isso. O pH é maior do que 7 ou menor do que 7? O pH é um número, né? Então, só para dar um toque quando eu escuto o pessoal falar isso, então a gente tem um pH acima de 7, é um meio básico. Então, essa é uma substância. Só que não basta ela ser básica, ela tem que ser cáustica. Cáustica é causar queimaduras. Causar queimaduras. E os estudos mostram o que o pessoal fala aqui. Quais são as bases que causam queimaduras? São as bases fortes. Então, você pega hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de rubídeo, pessoal da família 1A. Alguns da família 2A ali, eu acho que dependendo do cálcio, mas só. E só que isso também tem que estar em concentrações muito elevadas. Ou seja, pHs muito altos. Então, por exemplo, existe a moda aí fitness de tomar água básica, né? Então, são águas com pH acima de 10. Ou causa mal, ela é cáustica. Pô, você toma, quer alguma coisa mais sensível que a mucosa ou o prato aqui? Então, se fosse um pH 10, fosse algo que fosse causar queimaduras? Não é. Então, eu vejo assim que não é só por pH, mas sim pelas substâncias. Mas não existe um critério fixo. O que é? Então, eu considero que são substâncias altamente básicas, né? São meios altamente básicos. Então, eu consideraria de pHs acima de 12, 13, por aí, 13,5. Lembrando que pH é escala logarítmica, né? Então, se você andou 1 na escala de pH, você andou pra caramba. Então, é tipo ruído, né? Então, se eu aumentei 1, então quer dizer que eu aumentei muito, né? O pH é logarítmico. Então, 13, acima de 13, são bases desses metais. Hidroaço de sódio, hidroaço de lítio, hidroaço de potássio. Esse é o meu critério, mas fora isso, eu não sei dizer. E podem ter, em detalhe, concentração também, pH é relativo à concentração. Então, a gente tem que ver a concentração a 1%, que eu considero também. Então, tem 1% daqueles sólidos e ele tem que estar um pH alto. Então, esse é o critério que eu uso aí. Então, não adianta também pedir a gente a avaliação de álcool de cálcio, que também não vai dar não. E outro ponto, Leandro, que é cromato de chumbo, por exemplo. Que aí tem o cromo, tem o chumbo. Como que seria uma avaliação dessa? Eu avalio como cromo, eu avalio como chumbo? Então, Gabi, até o ano de 2018, acho que era 2018, a CGH tinha duas entradas para o cromato de chumbo. Tinha cromato de chumbo como cromo e como chumbo. A depender de como era feito a análise. Poderia ser feito tanto quantificando o chumbo quanto quantificando o cromo. Com a revisão do TLV dos cromatos, de todos os compostos de cromo 6, identificou que o cromo 6 é muito mais tóxico que o chumbo. Então, eles balizaram, por exemplo, se eu tenho um cromato de chumbo hoje, você vai enquadrar ele no limite do cromo. Do cromo hexavalente compostos, se eu não me engano, o cromato de chumbo é solúvel. Então, cromato de chumbo, agora eu teria que pesquisar e aí volta de novo. Leandro, o exemplo clássico que não tem que decorar. Eu não sei se o cromato de chumbo é insolúvel ou não na minha cabeça. O que eu faria nessa situação? Google, cromato de chumbo, solubilidade. E veria se ele é solúvel ou insolúvel. Então, com essa revisão que teve do limite do cromo, aconteceu de que a CGH tirou o limite de cromato de chumbo como chumbo e aí enquadramenta agora só com cromo hexavalente. Aí, literalmente, eu terei que pesquisar para saber se ele é solúvel ou insolúvel e a gente enquadrar ali conforme essas ações. Então, por exemplo, tem outro agente, permanganato de potássio. Tem manganês e potássio. Qual que é o agente que eu enquadro? Então, se a gente olhar na CGH, eu tenho manganês e compostos inorgânicos. A gente sabe que o potássio ali não causa danos. Então, se eu for enquadrar o permanganato de potássio, enquadraria no limite do manganês por causa que ele é um composto inorgânico de manganês. É, e quando for assim, vai lá e vê se tem alguma coisa do potássio também. Porque você não tem. Você tem lá só o hidróxido, se não me engano. Então, você vai por eliminação mesmo, pelo óbvio. Se você não tivesse conhecimento de que o potássio não causa nenhum problema, né? Isso é interessante, Douglas. Só para um parênteses antes de você entrar em outro tema, porque eu já vi muitas pessoas, às vezes, me pedir para fazer varredura de metais e a gente fala assim, ah, inclui aí para mim sódio, potássio, lítio, não sei o que lá. Não vejo por quê. Não faz o menor sentido. Principalmente, se a gente pegar sódio, a tendência é pegar sódio pra caramba, porque tem sódio em tudo quanto é lugar. Então, é... E não faz sentido você ter o metal pelo metal ali. Então, tem que olhar realmente se tem ou não nos limites. É, o comentário que eu ia fazer, só em relação à questão do cromato, que a Gabi trouxe pra gente, né? Da importância aí de diferenciar os tipos de cromo. Até chegou uma solicitação recente no laboratório lá, na Analytics, pra gente, no caso. E aí, o cara havia solicitado o cromo exavalente, enviamos o almoçador adequado e as orientações pro cromo exavalente. Na hora de preencher a cadeia de custódia, ele colocou só cromo. E aí, a nossa equipe identificou isso e conseguiu consertar pra que não houvesse esse erro. Às vezes, um seis, né? Assim, não é nem uma letra, é um número. Vai fazer grande diferença aí no que a gente vai estar avaliando. E aí, agora eu tô na dúvida, me corrijam. A sorte também é que o almoçador era o mesmo, né? O almoçador era o mesmo. Se não, teria um problema. Imagina se ele pede um almoçador lá e faz a coleta do negócio, faz a coleta errada e manda. Ele perdeu um dia de serviço. Então, é ter noção. São noções, literalmente, química pra higiene ocupacional. Pra quem tá na lida, no dia a dia, eu não vejo que precisa ser um expert. Quem pesquisa, quem é toxicologista, quem tá em laboratórios, tudo bem. Aí, tudo bem. Mas o cara que tá lá no campo de batalha mesmo, não precisa. E, além de tudo, tem todo o suporte nosso, né, Douglas? Vocês estão em um canal livre. Qualquer informação, às vezes, manda um WhatsApp ali, tá na dúvida em campo. Não tem motivo pra ter dúvida, né? Manda um WhatsApp lá pra equipe de suporte. Tem diferença disso e disso? A gente ajuda na hora ali. Então, é... É pra isso que a gente tá aqui também, pra dar suporte pra vocês, na hora que vocês trabalham em algum ponto da química, né? Nossa equipe inteira é de químicos, né? Então, isso aí, pra gente, é fácil. Então, às vezes, a gente não tem que nem pesquisar no Google. Quando é um negócio mais cabulosinho, aí a gente tem que pesquisar no Google pra dar uma resposta. Google é forma só de brincadeira, mas pode ser em outras plataformas. Mas a gente tá aí, realmente, à disposição pra ajudar com tudo. Inclusive, já chegou dúvida pra mim, assim, qual que é o caso do benzeno? Qual que é o caso do tolueno? E aí, como que eu vou responder? Eu respondo, né? Mas acho que seria mais rápido pra ele se ele olhasse no Google. Sim. E aí, agora, vai ter o HA Fácil Web, que aí eles podem entrar lá também e ver qual que é o caso. Basta digitar o nome da substância e vai vir o caso lá deles também. Então, a gente tá criando essa plataforma que vai facilitar muito a vida de todo mundo aí na hora de pesquisar os agentes, né? Exatamente. Nesse caso do Cromo mesmo, a método de análise é diferente. Então, a gente conseguiu identificar isso antes, né? Então, o pessoal pode contar com esse apoio também. Quando a gente conseguir identificar o erro, a gente consegue agir a tempo, né? E, Leandro, um outro ponto também é do seu curso mesmo, né? Do método HA Fácil. Quantas horas, mais ou menos, que você gasta aí pra falar sobre nomenclatura? Pra gente ter uma ideia. Então, Gabi, isso é interessante. São alguns... Acho que são menos de 20 minutos, assim. Eu dou exemplos práticos de o que eles têm que identificar aí. Fluxogramas, né? O que é uma substância inorgânica e tal, que é o principal. E na hora que eu vejo, assim, os feedbacks que eu tenho escutado pessoal é que isso resolve 99% dos casos dele. Então, assim, eu acho que são algumas aulas lá. Vamos colocar aí 30 minutos de aula gravada sobre nomenclatura de substâncias. Então, é... A minha abordagem é algo prático, né? Eu não gosto de perder muito tempo com o sexo dos anjos. Ah, isso aqui é um sulfito, um sulfato. A diferença do sulfeto... Ah, eu... Sabe? Não tem, às vezes, que... Na prática, beleza. Vou olhar isso aqui. O que é que eu preciso saber? Isso aqui é inorgânico, orgânico, isso aqui é um álcool, hidrocarboneto, a diferença, o que que impacta? É, literalmente, o que eles precisam saber aí. Se quiser dar um passo a mais para aprender mais química, nós podemos também. Mas eu acho que, pelos relatos, né? Isso aí resolve o problema de 99% das pessoas. Entender o básico e saber onde buscar a informação, né? Eu costumo falar... É uma frase que eu não sei se eu já falei para você, Gabi, mas eu já falei bem lá na análise. É, fazer o básico bem feito. Às vezes, a gente tenta inventar demais a moda, firular o negócio, fazer, mas o básico está sendo bem feito. Não é uma coisa que eu tenho trazido para mim, que é isso. Toda vez que eu quero propor alguma coisa na Analytics, alguma coisa para vocês, eu falo assim, peraí, o basicão já está sendo bem feito? Porque se o basicão estiver bem feito, você já está na frente de 80% das pessoas. Então, acho que é isso. Quando fala de nomenclaturas, é o básico da nomenclatura. Atende 99% do que você precisa. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né? A gente tirou muitas dúvidas aí, trouxemos até polêmica, eu estou lembrando discernir sobre. Vamos definir, então, a palavra-chave desse podcast, né? Se você assistiu daqui até agora, a gente queria saber, né? Se você conseguiu acompanhar a gente até o final. Qual vocês acham que pode ser a palavra de hoje? Eu acho que... Clorobenzeno. Aí eu vou falar porque eu quero lançar um desafio para quem está assistindo aqui. Nomenclatura clorobenzeno. Eu tenho que fazer análise de cloro e análise de benzeno. Então, aí, quem assistiu até agora, quem matou a charada, posta a hashtag clorobenzeno aí no YouTube e a resposta. Que aí nós vamos dar um tempinho que nós vamos contar no finalzinho se precisa fazer análise de cloro e benzeno. Mas enquanto está escutando, vai digitando nos comentários aí para a gente ver se a galera está acertando ou não. Exatamente. Se você não estiver no YouTube e ainda quiser participar, acessa lá no YouTube que você vai encontrar o nosso vídeo. Além de escutar, a gente vai ver a nossa carinha aí na quarentena em casa e pode estar mais próximo da gente aí participando dessa pesquisa. Fechou. Fechou. Massa. Obrigado a todo mundo. Quem está vendo no YouTube, dá um like, se inscreva no canal. vocês vão receber todas as notificações, igual a gente tem o nosso podcast aqui, o HO Facing Cast, que vai ao ar todo sábado. A gente tem as lives que eu faço todas as terças-feiras, tem o Analytics Responde que roda todas as quinta-feiras. Então, tem conteúdo aí para você ficar atualizado sobre HO e não perder nada. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e continue respirando bem por aí. E a resposta? Espera aí. Ah, a resposta. Vamos lá. E aí, tem que fazer a análise de cloro, benzeno ou cloro e benzeno? Gente, pesquisa pelo caso, né? É sempre que eu falo. Então, cloro é uma coisa, benzeno é outra coisa. Cloro e benzeno é outra coisa ainda. Você deu spoiler, Leandro? Eu pensei que o pessoal de casa quer responder. Ah, mas eles iam matar a gente se a gente não colocasse essa resposta aqui, né? Eu achei que você ia deixar o pessoal curioso. Ah, não. Eu não sou mal assim, não. Mas é isso, pessoal. Até a próxima, então. Pode despedir agora, Gabi. Até. E continue respirando por aí e lavando as mãos também. Isso aí. Valeu, gente.